Após duas semanas focando o jogo, chega o momento que a torcida e jogadores aguardavam. Oitavas de final da Liga Nacional. A partir de agora é mata-mata e só um avança para as quartas de final. Neguinho não esconde a rivalidade entre Pato e Cascavel e confirma que agora chega o melhor momento da temporada. Chegou o momento que a gente, todos nós, não só nós, mas como os torcedores também gostam, o playoff clássico regional, um jogo grande. A gente espera poder ir lá para dar esse primeiro start lá em Cascavel e trazer de lá um grande resultado para a gente complementar aqui no dia 20. O time focou em recuperar jogadores que estavam desgastados. Para o confronto deste sábado, o Pato terá elenco completo. O fixo Joy, recuperado de um problema no pubis, espera que o time consiga um bom resultado já no primeiro jogo. O pensamento é vitória, não pode ser diferente. A gente está em uma grande equipe também, que é o Pato. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá, mas a gente tem que ir com a cabeça pensando em ganhar. Independente de decidir em casa, o primeiro jogo é muito importante também. O confronto será disputado em duas partidas. A primeira no ginásio da Neva. O pivô Mariano lembra bem do último encontro. Marcou o primeiro gol com a camisa do Pato diante do Cascavel. E espera continuar ajudando. É muito feliz em ter marcado o gol contra o Cascavel, num clássico tão importante, né, contra o Pato. E agora é um jogo importantíssimo na liga, né, mata-mata. Mas independente de quem for o felizardo de fazer os gols, o importante é, no final dos dois duelos, a gente sair classificado e seguir adiante na competição. Pelo segundo ano consecutivo, o Pato e o Cascavel se enfrentam nessa fase de oitavas de final. No ano passado, o time do Oeste levou a melhor. Mas em 2024, o Pato tem uma vantagem de decidir em casa. Mas mesmo assim, o grupo entende que nesse nível e nesse tipo de confronto, cada detalhe pode ser decisivo. Agora, no popular, né, no ditado popular que agora separa os homens dos meninos, agora é um jogo diferente, agora quem quer chegar mesmo tem que dar o algo a mais. E essa questão aí do próprio Cascavel e Pato, uma rivalidade, Pato e Cascavel, cria-se um ambiente bacana, sabe, os atletas gostam. Então a gente espera poder estar equilibrado, como eu falei, para eles tem que ter a cabeça boa, jogar fora de casa é difícil, a torcida vai estar lotada lá também, para que a gente tenha um equilíbrio bom e busque a vitória. A partida terá torcida única e está marcada para as 20 horas.